Você que é culpado é desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no tempo sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou no tempo sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Chora, isso é mentira, vamos chorar Estou indo embora agora A mala já está lá fora O homem não chora Chora O homem chora Eita, isso é verdade